Ora, acerta pra você que quer comprar equipamento Net Computers, parceria com a Intel, com a Olivet e é claro que tem preço bom, porque aqui tem financiamento em até 16 vezes e aqui você paga em 5 vezes sem juros. Vamos dar uma olhadinha? Você que procura já a Pentium 3, o equipamento de alta velocidade, é esse Pentium 3 450 64 MB de memória, HD de 6.4 GB, kit multimídia de 48 velocidades, fax mode de 56.4, monitor 14 polegadas digital, mais a impressora Olivet JP192, que é uma impressora de alta resolução, já que de tinta colorida, apenas uma parcela mais 4 sem juros de R$ 498. Uma mais 4 sem juros de R$ 498, para um super equipamento como esse, tem que aproveitar. Agora eu vou transformar esse mesmo equipamento em um Celeron, agora você vai ouvir um Celeron 366, 32 MB de memória HD de 6.4 GB, kit multimídia de 48 velocidades, fax mode de 56.4, monitor de 14 polegadas digital, mais a impressora Olivet JP192, como eu falei, jato de tinta colorida, uma mais 4 sem juros de R$ 367. Vamos dizer que esses preços não são ótimos? E você venha para cá, porque além disso, trabalha com todos os cartões de crédito, faz financiamento em 16 vezes, se você quer fazer um upgrade, você que quer kit multimídia, você que quer só uma impressora, venha para cá, porque o pessoal é especializado e vai te dar aquele atendimento. Segunda, sexta, das 8h30 às 19h, sábado, das 8h30 às 16h, domingo também, das 8h30 às 16h. Quando o Bonifesto 2229, Nipiranga, o telefone é 6163-7001, o NET Computers não perca tempo. Corra!